Olá pessoal, estou eu aqui de volta participando do podcast depois de quase um mês ausente, é uma alegria muito grande poder participar desse momento de aprofundamento na reflexão da palavra de Deus e aplicação para as nossas vidas, esse é o Chakra Talk de número 75. E hoje eu convidei para estar comigo aqui conversando sobre o tema relacionado da ganância, a generosidade dentro desse projeto de reset das nossas vidas, aí eu convidei o pastor Hugo, que é pastor da nossa comunidade, que nos trouxe a última reflexão sobre esse tema, e também o pastor André, que participa da nossa equipe, para a gente bater um papo sobre esse desafio de reset nas nossas finanças, e hoje a nossa temática é a gente se mover da ganância à generosidade. André, Hugo, está tudo bem com vocês? Tudo jóia, Ricardo, é bom estar junto aqui nesse podcast, mais uma semana, e é bom estar com você de novo, sabendo que você está melhor, aí se recuperando bem, viu? Bom dia, boa tarde, boa noite, é muito bom estar aí com vocês, e também com o pastor Ricardo, é muito bom estar com você novamente no podcast. Jóia. Bom, essa temática que a gente conversa hoje, ela está, de certa maneira, ligada ao nosso último podcast, da última semana, que também falou sobre o reset nas finanças, mas enfatizou o movimento da ansiedade à confiança. Eu creio que quem não exercita esse movimento da ansiedade à confiança, acaba naturalmente caindo na ganância, e consequentemente vai ter dificuldade para praticar a generosidade. Mas o Hugo, na última reflexão, ele falou uma coisa que me chamou a atenção, ele chamou de, ele disse que nós estamos envolvidos por uma sociedade na qual a trindade, ele disse, a trindade dessa sociedade é eu, eu mesmo e meus bens. É isso mesmo, Hugo? Você poderia falar um pouquinho mais para a gente, quais as implicações da gente viver nessa sociedade, aonde o deustrino passa por eu, eu mesmo e os meus bens? Posso falar um pouquinho disso, sim. A ideia ali de que Jesus está falando, né, rapidamente, sobre aquele homem rico, na parábola, é que aquele homem, o tempo todo ele está falando consigo mesmo, e acerca dos bens dele. Então ele fala, são meus bens, a minha colheita, tudo ele usa o pronome possessivo, referindo-se a ele, e ele conversa com ele mesmo, com a alma dele, né? E quando a gente olha para a nossa sociedade, nessa trindade da ganância que a nossa sociedade, a nossa cultura idolatra, ela tem um foco em si mesmo. Então, por exemplo, ao longo da pandemia, nesse um ano e meio, conforme a gente conversou, a gente economizou na gasolina, na compra de roupas, a gente economizou com viagens, etc. Não tivemos gastos com isso no nosso dia a dia. Restaurantes também. Então a gente teve uma economia. E de repente a gente falou assim, o que eu vou fazer com esse recurso que eu estou economizando? E a gente continuou pensando em nós mesmos ao invés de pensar nos necessitados. Como que eu vou usar o dinheiro para mim? São minhas coisas, são os meus bens. Então a gente ficou olhando nos aplicativos e na internet o que a gente ia comprar para a nossa casa, os prazeres que nós íamos nos dar quando as coisas iriam voltar ao normal, viagens que nós iríamos fazer, trocar de carro, enfim. Então a ideia é de que uma pessoa gananciosa, ela de fato, ela pensa em si mesmo e no consumo dos bens para o seu próprio prazer, para a sua própria satisfação. Ela não consegue pensar em como usar aquilo para abençoar as pessoas que estão ao seu redor. E paralelamente, Hugo, a essa questão das pessoas, de alguma maneira, eu diria, a realidade que você descreve, de pessoas que tiveram alguma economia durante a pandemia, eu diria, é uma realidade bem, talvez, das famílias de classe média, média alta e classe alta, né? Que são as famílias que viajavam para o exterior e não viajaram, então economizaram, que iam no restaurante todo final de semana e deixaram de ir, então economizaram. Mas eu queria trazer aqui para o André o outro lado da história, né? Porque as informações, os noticiários, as pesquisas nos revelam que ao longo dessa pandemia aumentou excessivamente o número de famílias miseráveis que estão passando por real necessidade e que não tem nem mesmo o básico para se alimentar nesse momento. André, o que que nós, como cristãos, que vivemos nesse país e nos deparamos com essa realidade do aumento da miséria no nosso país, qual que é o nosso papel como cristãos? Como esse tema da ganância, a generosidade, se aplica a essa realidade nossa, discípulos de Jesus, num país como o nosso Brasil? Eu penso que a diaconia, ela ganha uma proporção cada vez maior na igreja cristã e aqui eu estou pensando em diaconia como fé em ação, onde a gente coloca em prática a nossa fé em auxílio e ajuda ao próximo. Então, nesse sentido, eu penso que a diaconia, e eu tenho, me alegro muito de que a Chácara Primavera, enquanto comunidade, e o Hugo mostrou isso em alguns slides na parte final da mensagem, ela tem esse olhar, a comunidade tem esse olhar para a cidade, no sentido de olhar para as necessidades básicas, porque na pandemia se criou uma outra classe, uma classe daquela pessoa que pega o jatinho e vai para os Estados Unidos tomar vacina. Então, essa, uma nova classe surgiu, essa pessoa que é chique, você ir para outro lugar para tomar vacina e depois voltar. Então, assim, criou esse rompimento de uma classe cada vez mais, cada vez mais milionária ou bilionária e uma classe cada vez mais baixa como consequência dessa crise, né? E aqui também não é uma questão, e o Hugo deixou isso muito claro, que não se trata de ser uma questão contrária ao dinheiro, não é esse o ponto, mas a forma como o meu coração é tomado por aquilo. De que forma que o meu coração é tomado pela ganância, pelo dinheiro ou pelo exercício mútuo de servir ao próximo, né? Então, esse foi o X da questão aqui da mensagem do Hugo no último domingo. E a igreja, ela, sim, ela tem um papel também social de diaconia, e a diaconia nada mais é do que a fé colocada em ação, né? Sim, foi muito legal o Hugo ter feito menção de ações que a nossa comunidade fez ao longo da pandemia, né? Porque, às vezes, cai no esquecimento, mas é impressionante os movimentos que foram feitos ao longo da pandemia, de distribuição de cestas básicas em regiões carentes, em levantamento, se não me engano, de meia tonelada, né? De alimento, de roupa, e agora a campanha voltada para as crianças que moram em casas de acolhimento, e agora a gente está caminhando para iniciar uma campanha relacionada ao Natal, né? Nós queremos, como comunidade, nesse Natal, adotarmos 500 famílias. Nós queremos proporcionar para pelo menos 500 famílias carentes do nosso, da nossa região, um Natal digno. Então, é uma oportunidade que a gente tem, e o desafio constante que a igreja levanta para que a gente exercite a generosidade, né? Mas deixa eu trazer para vocês uma pergunta. O Ricardo, deixa eu colaborar também. Quando a gente olha para a história da igreja, como o André colocou, essa ação diaconal, a fé em prática, né? Para com os necessitados, a gente olha para o livro de Atos, e a gente vê uma grande multidão que se converte a Jesus, né? Ali em Jerusalém, no Pentecostes, e é uma comunidade que passa a ter necessidade, e aí a gente tem o exemplo de Barnabé. Ele tem, por exemplo, mais de um terreno, e ele vende aquele terreno que está sobrando, e ele doa para os necessitados em Jerusalém. E depois a gente vê o apóstolo Paulo falando para outras igrejas gentílicas, né? Que tem recursos financeiros, como o Corinto, e que vai ajudar também cristãos de outros lugares. Então, essa ação diaconal, como você bem colocou, e o André, eu acredito que a igreja, ela tem um papel de transformar a realidade no contexto histórico que ela está vivendo. Ora, vai ter mais pobres, mais necessitados, na região onde cada igreja local, ou a região, né? Como nós estamos na região metropolitana, vai ter uma necessidade, um Estado. E a igreja, ela precisa, sim, como expressão da generosidade de Deus, colocar em prática, olhando para os exemplos bíblicos e históricos, o exercício da prática do sustento, né? Daqueles que estão necessitando. Sim, sim. E isso nos traz um ponto acerca da reflexão e do texto que foi mencionado, aquela parábola do homem insensato que acumula, ele acumula tanto que ele precisa construir um celeiro adicional para conseguir guardar tudo o que ele acumulou, né? É interessante que algumas pessoas pegam aquele encontro de Jesus com o jovem rico, quando Jesus diz, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois volta, como uma máxima, como um imperativo. E ali Jesus está usando uma situação para revelar o ídolo do coração daquele jovem. E aí, voltando ao texto da parábola, não me parece que Jesus está dizendo que aquele rico que acumula bens, ele deveria vender tudo o que ele tem e dar aos pobres, mas o imperativo vender parece que está associado a esse acúmulo excessivo. Nós não precisamos de tudo o que nós acumulamos. E parte do que Deus dá a nós, ele não dá a nós para o nosso benefício, ele dá a nós para nós sermos instrumentos da bênção dele a outras pessoas. O que vocês acham disso? Vocês concordam? Teriam algo para discordar ou acrescentar dessa, às vezes, interpretação equivocada de algumas pessoas que acham que Jesus está nos desafiando a fazer um voto de pobreza e não, na verdade, nos desafiando a repensarmos o acúmulo excessivo de absolutamente todas as coisas. Parte do que Deus nos deu, ele não nos deu para nós. Ele nos deu para sermos bênção a outros. O que vocês poderiam acrescentar, discordar ou colocar sobre isso? Existem alguns mitos em relação à generosidade. Talvez seja um desses, seja justamente esse ponto de você dar tudo o que tem como uma forma de um voto de pobreza. Talvez seja esse o ponto que motivou Francisco de Assis em toda a orientação teológica dele, que ele abriu mão de tudo o que ele tinha e, com o passar do tempo, outros vilarejos abriram mão de tudo o que tinham e isso gerou também um ponto contrário, um efeito econômico em muitos locais, em muitas regiões. Mas, assim, há outros também mitos relacionados à generosidade. Por exemplo, compreender que a generosidade é espontânea. Não, a generosidade, ela não é natural. Ontem mesmo, eu estava conversando com a minha filha de sete anos e eu pedi, compartilhe esse biscoito comigo e ela disse, não, não vou. Ou seja, ela não é natural a generosidade. É algo que a gente sempre precisa trabalhar e, por causa da queda, como a gente se desconectou com o nosso Criador, a gente sempre precisa, o consumismo é natural em nós, o egoísmo é natural em nós, mas a generosidade, a gente precisa trabalhar. E outro mito referente à generosidade é que a generosidade, ela é medida pela renda. Ou seja, se eu faço X reais por ano, então eu posso ser generoso. Mas se eu faço Y, eu não posso. Ou se a pessoa, a pessoa A doa 100 e a pessoa B doa 1.000, então a pessoa B é mais generosa do que a pessoa A. Não, não é esse o ponto. A generosidade, ela não é também medida pelos números. Mas a pessoa generosa, ela é constantemente generosa. Tem a ver com gratidão, ela brota de uma gratidão de um coração. E eu até diria que um outro mito é achar que somente pessoas ricas são generosas. Pessoas ricas são ricas. Pessoas generosas são pessoas generosas. Pessoas ricas não necessariamente são generosas. Não é uma relação de causa-efeito. mas toda e qualquer pessoa dentro da sua renda, ela pode compreender e exercitar a generosidade sem abrir mão de tudo que ela tem, sem interpretar esse texto do jovem rico no sentido de abrir mão, mas compreender onde está o meu coração. Porque para aquele jovem, o coração dele estava nas posses. E o exercício que a gente tem que fazer é o discernimento a não se deixar tomar pelo dinheiro. Então, o dinheiro é um bom servo, mas é um senhor horrível. É verdade. Antes do Hugo colocar a visão dele sobre essa temática, eu só queria acrescentar uma coisa interessante ou destacar algo interessante que o André falou. Quando o André diz que a generosidade não é a prática exclusiva de ricos. existem ricos generosos, ricos não generosos, assim como nós temos pessoas simples que são altamente generosas e pessoas simples que são altamente gananciosas. E isso me faz lembrar de uma outra lógica que eu sempre tenho dito à igreja ao longo dos anos, que eu conheço dois tipos de pessoas reféns à avareza. eu conheço ricos que são avarentos e eu conheço pobres que são avarentos. Ricos que são reféns das suas riquezas e o pior, pessoas que não possuem riquezas, mas são reféns do dinheiro a si mesmo e são avarentos sem possuírem recursos financeiros excessivos. Então, muito legal, André, o que você colocou, que de fato, assim, a generosidade não está associada à pessoa ter muito ou ter pouco. A generosidade é uma prática do coração. E essa outra coisa que você traz, a generosidade, ela não é um ato espontâneo. A generosidade é um exercício. Nós precisamos exercitar nossos corações a serem generosos. Desculpa, Hugo, te interromper aí antes de você dar o seu insight. Fique à vontade. Legal. Muito bom esses insights do André e o seu, Ricardo. E quando a gente olha para essa parábola, a gente precisa lembrar que Jesus está falando com um homem que está ali na multidão e o homem está pedindo para que Jesus seja o juiz da causa dele. Ele não está pedindo para que Jesus julgue a causa dele. Ele está pedindo para que Jesus dê uma sentença favorável a ele. E aí a gente faz uma comparação com um jovem rico, me parece que Jesus está tratando da mesma coisa. Assim, o homem rico, Jesus é direto. Com esse homem da multidão, Jesus conta uma parábola. Então, mas a causa é a mesma, é o coração humano. Lá no verso 15, Jesus diz assim, olha, a vida de um homem não consiste nos seus bens. E a palavra consistir é não existe em seus bens. E o homem rico, ele sai triste e a gente não sabe como que esse homem, no meio da multidão, ele sai ao ouvir a parábola de Jesus. Mas o ponto de Jesus é o seguinte, o coração humano, ele é ganancioso. Ele tem esse desejo exagerado por obter coisas que vão dar segurança, sentido, significado. o futuro dele vai estar garantido, né? Então, vai dar inclusive status social. A pessoa, ela passa a existir naquilo que ela tem. O que Jesus está tratando é exatamente o seguinte, gente, quanto mais apegados vocês forem às coisas e a vida de vocês estiver baseada no que vocês têm, mais ansiedade, mais medo vocês vão ter, e menos generosos vocês vão ser porque vocês não confiam em Deus. Então, aí, quando eu confio em Deus, de que Deus está me sustentando, de que Deus é meu provedor, de que eu tenho que fazer minha parte, mas Deus não vai me deixar faltar, eu sou desprendido das coisas. Eu posso abençoar os que estão ao meu redor. Eu acho que é isso que o André acabou de dizer sobre esse exemplo aí do biscoito, né? Se eu der o meu biscoito, eu não vou ter mais, né? Da filia dele. E a gente é assim, eu não vou compartilhar o meu biscoito. Mas o que Jesus está falando assim, é eu vou providenciar biscoitos para vocês. Compartilhem. Tem um saco inteiro para todo mundo, né? E é essa a minha colaboração em relação ao nosso coração ganancioso ou generoso por conta da confiança. É interessante que, ao longo da minha caminhada como pastor, já há praticamente 35 anos, eu posso ser testemunha do seguinte, me parece que pessoas generosas, elas usam os recursos que lhes foram concedidos por Deus da maneira como Deus quer. Ou seja, eles sempre se lembram de abençoar outras pessoas com os recursos que elas receberam de Deus. E é interessante como essas pessoas parecem que constantemente recebem mais de Deus. Não para a gente transformar isso num ciclo de causa e efeito. Se eu for generoso, Deus vai me abençoar e me dar mais. Não. Mas parece que aquela lógica de Jesus, quem é fiel no pouco, sobre o muito, o colocarei. Ou seja, Deus acrescenta a filhos generosos mais e mais recursos para que eles continuem sendo generosos. Agora, eu quero aproveitar esse ponto para trazer uma outra discussão com vocês. Porque, quando a gente lê essa parábola desse indivíduo que retém o acúmulo e constrói celeiros para poder garantir o seu futuro, isso pode ser interpretado por algumas pessoas como Deus é contra a boa gestão. Você não tem que fazer a gestão da sua vida, das suas finanças. Você tem que simplesmente confiar em Deus. A pergunta que eu faria para vocês é qual o lugar da boa gestão da nossa vida financeira pessoal, familiar, tanto com a questão da ansiedade como com a questão da generosidade? Qual o lugar da boa gestão nessa temática? Eu acredito que quando Deus, a gente tem que olhar para toda a narrativa bíblica para compreender isso. primeiro, Deus é um Deus que administra, ele é organizado e quando ele cria a humanidade, ele cria a humanidade à sua imagem, assim como ele é em algumas características, ele nos dotou com isso, ele nos deu isso e ele nos coloca como o ápice da sua criação para sermos mordomos da sua criação. Então, gerir a natureza e tudo aquilo que envolve a natureza e isso envolve as nossas vidas pessoais e familiares, faz parte, Deus tem a expectativa de que nós façamos isso. E aí, nós rompemos com Deus e passamos a termos desejos excessivos acerca das coisas. Ponto. Quando a gente compreende a mordomia cristã, que é a boa gestão das diversas áreas da nossa vida, a boa gestão é a mordomia cristã. ela é um ponto fundamental, porque se eu compreendo que Deus está cuidando do universo, cuidando da minha vida, eu estou participando como co-criador junto com ele da administração, inclusive, da minha vida e dos recursos que ele tem me dado. Então, administrar os recursos financeiros, o quanto eu ganho, o quanto eu gasto, ter aí um fundo de reserva familiar para quando vir algum problema, um desemprego, isso é uma boa mordomia. E isso não me isenta da generosidade, até porque ser um bom mordomo dos recursos significa que esses recursos não é só para mim. Eu não vou adorar eu, eu mesmo e meus bens. Significa que essa reserva que eu tenho também são para as pessoas que estão ao meu redor. E o próprio Jesus fala por inúmeras vezes ao longo dos evangelhos sobre planejamento. E Jesus não critica o planejamento desse homem rico. Jesus dá conta o exemplo de um cara que é um bom gestor, que administra muito bem os seus recursos e, no entanto, o coração dele está nas coisas. A crítica de Jesus ali é não ter uma vida centrada e orbitando em Deus, mas nos bens. essa é a crítica de Jesus. Então, como o André colocou, o dinheiro ele deve ser usado, ele não deve me usar. Eu acho que esse é o ponto central. Hugo, talvez assim, o que esse homem que é criticado por Jesus fez foi exatamente a mesma coisa que José no Egito fez. No entanto, a motivação deles era completamente diferente. Enquanto esse homem ele acumula e cria celeiros pensando tão exclusivamente nos seus próprios benefícios, como o Hugo falou, eu e eu mesmo e os meus bens, José ele faz exatamente a mesma coisa, a boa administração para abençoar outras pessoas. Isso me traz a memória e alguns irmãos queridos que fazem a gestão de fundações como a Mustard Seed Foundation, a Rivendell, que foram fundações que em determinado momento foram parceiras da Chácara Primavera em determinados projetos. É interessante, essas fundações elas não entregam todos os recursos que elas possuem, não, pelo contrário, elas investem os recursos de maneira que eles tenham sempre condição de compartilhar o lucro dos investimentos e fazer o bem a médio e longo prazo. Então, me veio à mente essa coisa de que José e esse homem eles fazem exatamente a mesma coisa, mas as motivações são completamente diferentes. André, e pra você, qual é o lugar da boa gestão na prática da generosidade? Muito bom. Quando eu era criança, eu tava assistindo um episódio, um desenho, quando eu era criança e tinha tempo e idade pra isso, né, tava assistindo um episódio do Simpsons, onde a família tava reunida ao redor da mesa e eles então pararam pra fazer oração antes de comer, né, e o Homer, ele menciona, mas por que que a gente tem que orar se eu tive que ir lá trabalhar pra gerar recurso e comprar esse dinheiro? Então a gente não precisa orar, porque fui eu que conquistei isso, né? Então aqui nós entramos no conceito de mordomia cristã, porque a mordomia cristã significa que Deus utiliza a nossa vocação, o nosso trabalho pra que a gente possa gerar renda e devolver a ele aquilo que é dele. Então nós utilizamos, compramos os nossos bens, né, utilizamos aquilo também em prol das nossas vidas, no sentido de qualidade de vida, mas aquilo não é um fim em si mesmo, né, então assim, a nossa vocação é gratidão de Deus e por isso que nós somos gratos e nós oramos antes de uma refeição, porque nós somos gratos àquilo, ao presente que Deus deu a nós por meio da nossa vocação, isso é mordomia, administração da vida. Então pessoas generosas, elas entendem de que elas não possuem nada, mas elas administram temporariamente aquilo que Deus deu. Pessoas generosas, elas entendem que elas não são consumidoras das suas posses, elas são administradoras. Pessoas generosas entendem que a generosidade significa retornar para Deus aquilo que é dele, seja através da diaconia, né, ou como um desses exemplos dessas ONGs, dessas instituições, pastor Ricardo que você mencionou, então o leque de generosidade ele é muito amplo, mas a administração desses bens e recursos sempre parte da gratidão, porque Deus em Cristo me salvou e eu sou grato a isso, então eu também quero utilizar os meus recursos, os meus dons, os meus serviços, porque o leque da mordomia cristã também é bem amplo, né, e isso inclui então as minhas finanças, eu quero utilizar isso em prol do próximo. Nós, antes de iniciarmos aqui o nosso podcast, a gente estava conversando nos bastidores sobre o pastor Andy Stanley, que é pastor lá em Atlanta, e ele faz uma aplicação de que seria uma vida generosa que eu acho muito, muito interessante, porque para ele a forma como a gente utiliza o dinheiro, ele parte de um tripé, a gente primeiro gasta, 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 depois a gente guarda e eventualmente a gente doa, né, então a gente gasta, a gente guarda e talvez a gente doa, e a reflexão que ele está trazendo é que a gente deveria inverter a ordem, a gente começa com a generosidade, planejar a nossa finança com a generosidade, e aqui não significa a gente dizer quanto, isso é uma reflexão de cada família, você inicia com a generosidade, depois você guarda e por fim você gasta no sentido de usufruto daquilo para a tua qualidade de vida, porque quando a gente inverte a ordem, a gente entra em ansiedade, a gente entra em ganância, a gente entra em medo, que são todos esses temas que o Hugo e o pastor Tiago na semana passada também refletiram, né, então assim, quando a gente faz o uso correto das nossas finanças e planejamento familiar no âmbito financeiro, a gente consegue também engordar o nosso coração de todo mal e de toda ganância. legal, legal, e quando você faz menção, André, do Andy Stanley, me traz a memória, eu acho que na mesma série de mensagens que ele trabalha essa questão, ele diz que assim, o grande problema das pessoas é que elas gastam mais do que elas ganham, e pessoas que gastam mais do que elas fazem ou ganham, são pessoas que se tornam escravas, escravas das suas dívidas, e pessoas escravizadas às dívidas não podem praticar a generosidade, elas são impedidas da prática da generosidade, por quê? Porque não fazem uma boa gestão dos seus recursos financeiros, e aí ele sugere que quando nós aprendemos a viver gastando menos do que a gente faz ou do que a gente ganha, aí nós temos uma margem, e essa margem nos traz liberdade, e essa liberdade ela nos move a generosidade, ou seja, nós somos livres para sermos generosos, eu conheço por exemplo, pessoas que supostamente são generosas, no entanto, elas são má gestoras dos seus recursos pessoais, e sempre gastam mais do que fazem, e quando elas exercitam a generosidade, na verdade, isso se torna um ato de irresponsabilidade, porque elas intensificam os seus problemas, intensificam as suas dívidas, e geram, voltando ao tema da semana passada, gerando ansiedade, parte da ansiedade de pessoas endividadas recai na má gestão financeira, então é muito importante a gente perceber que nesse texto que foi mencionado tanto pelo pastor Tiago semana passada, como pelo pastor Hugo agora, Jesus não está dizendo que nós não devemos, que é pecado fazer uma boa gestão, não, a boa gestão é fundamental, a boa gestão é fundamental para nos manter livres, livres para exercitarmos a generosidade, mas agora eu quero... Ricardo, deixa eu cortar você, até porque pode ter algum ouvinte aqui e achando isso muito interessante, e para poder fazer inclusive um diálogo com a nossa cultura, que ela ela orbita ao redor da ganância, certa vez a Tamara trabalhava em uma empresa e o gerente dela, ele vivia da seguinte forma, eu vou comprar um carro que eu não tenho condição de ter e eu vou... isso vai ser a motivação para eu trabalhar. E aí, ele tinha uma caminhonete, né, então, e assim, ele trabalhava igual louco para poder pagar a parcela daquele carro. Por que que eu estou dizendo isso? Porque algumas pessoas que podem estar nos ouvindo, é o momento de fazer, ou nos assistindo, é o momento de fazer um grande reset na maneira como olha para as finanças. Perceba que, como o pastor Ricardo já falou, e esse exemplo que eu dei, a pessoa, ela pode se tornar escrava daquilo, ela tem uma dívida, ela não tem um carro, né, e ela vai ter que correr atrás, vai ter que trabalhar sábado, domingo, isso vai ser a motivação dela trabalhar, ela não é livre. Então, talvez, se você está passando por um momento de dificuldade financeira, eu quero dizer para você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, para olhar para a maneira como Deus tem te convidado a olhar para as finanças. Não caia nessa falácia, nessa mentira da nossa cultura, onde as coisas vêm imprimir. Administre bem os recursos que Deus tem te dado, faça uma boa gestão daquilo que Deus tem te dado, e na medida em que for possível para você ter coisas, está tudo bem. Mas não inverta isso e não se esqueça como o pastor André colocou, seja generoso, né, se não dá para ter, a sua vida, a sua existência não está naquilo que você possui, né, mas está no reino. Essa é a minha colaboração só para usar esse exemplo drástico, né, que uma vez eu vi e eu falei assim, eu não queria isso para mim, não. e sempre discernir, Hugo, dentro disso que você falou, que foi tão importante, aquela distinção que foi colocada na semana anterior sobre necessidades e desejos, porque às vezes a gente acaba se endividando não porque nós gastamos no que era necessário, mas porque nós confundimos desejos com necessidades, né, ontem, no final da tarde, eu fui visitar os meus pais e eu sentei do lado do meu pai e eu disse, aí, como é que está? E ele disse, ah, eu estou precisando de dinheiro, eu falei, nossa, você está precisando de dinheiro? pensei comigo, está faltando dinheiro para ele comprar, de alimento, coitado, mas por que você está precisando de dinheiro, pai? Aí ele falou, ah, porque eu quero fazer uma viagem de avião para a Goiânia. Eu falei assim, bom, isso não é necessidade, isso é desejo, eu também tenho desejo de fazer muita coisa nesse momento, mas eu não posso fazer, não é hora de fazer, então, é muito importante a gente sempre ter esse discernimento e também quando a palavra de Deus fala da gente aprender a ser contente em toda e qualquer situação, o contentamento é uma decisão de coração da gente se alegrar com o que a gente tem e com o que a gente possui e não sofrer pelo que a gente ainda não tem ou nunca terá. O exemplo do Hugo me faz lembrar uma história muito triste envolvendo um amigo muito querido já no passado que eu lembro que numa conversa com ele ele disse assim para mim, ah, eu coloquei os meus filhos na melhor escola da cidade mesmo não tendo condição de pagar, mas eu quero oferecer para os meus filhos a melhor educação que eles possam receber e o resultado disso foi uma dívida imensa, esse meu amigo viveu momentos muito difíceis na vida dele, sofreu consequências por causa de um endividamento e eu na época os meus filhos ainda eram bem pequenos, não estavam em idade escolar e na medida em que os anos se passaram e os meus filhos entraram em idade escolar eu e Sônia tomamos uma decisão nós vamos dar para os nossos filhos a melhor educação que nós podemos oferecer ou seja, dentro do nosso limite e eu diria Deus nos abençoa porque nós demos a melhor educação que não era nas melhores escolas da cidade mas os nossos filhos estudaram nas escolas que nós podíamos pagar e Deus abençoa e todos eles tiveram uma boa formação aos meus dois filhos mais velhos com uma formação na Unicamp a minha filha mais nova com uma formação na USP a Deus abençoa mas eu vejo nisso assim a necessidade da gente sempre sempre discernir o que de fato é necessário e o que é desejo o nosso compromisso para com os nossos filhos para com as pessoas que nos nos cerca deve ser para com o que é necessário não para com o que é desejo e mesmo naquilo que é necessário compreendemos quais são os nossos limites o que de fato a gente pode é necessário comprar uma roupa em alguns momentos comprar roupa para os filhos é necessário agora a marca da roupa é um desejo e a gente tem que aprender a viver dentro do que é necessário eu diria boa gestão nos deixa livres para sermos pessoas generosas e a generosidade nos traz maior contentamento mas agora eu quero fazer uma curva aqui na nossa conversa porque essa coisa de generosidade gera uma crise para muitas pessoas tem gente que é generosa para que outros vejam e aplaudam então são pessoas que praticam a generosidade e postam o selfie sendo generosas nas redes sociais a motivação das pessoas é que outros vejam e digam nossa como essa pessoa é generosa mas tem aquelas pessoas que dizem não, não, não eu não faço para que as pessoas vejam eu faço para Deus e qual que é o problema disso essas pessoas podem correr no risco de estarem fazendo coisas sendo generosas para comprar as bênçãos de Deus se eu for generoso Deus vai ser generoso para comigo Deus olha como eu estou sendo bonzinho então me abençoa ou seja é uma barganha seja na imagem diante das pessoas que nos cercam seja na nossa própria imagem para com Deus isso é um perigo como que eu posso escapar desses dois perigos na opinião de vocês sendo generoso mas não sendo generoso nem para que as pessoas vejam nem para fazer barganha com Deus o que você acha André você tocou num ponto muito importante quando é a generosidade que quer sustentar os olhos dos outros então aquilo que eu faço e posto é justamente para sustentar os olhos das outras pessoas e que elas tenham opiniões positivas acerca de mim mesmo no fundo isso às vezes revela até um complexo da pessoa que ela precisa sempre mostrar aquilo que ela tem há uma modalidade esportiva nos Estados Unidos onde que a propaganda nos intervalos era o seguinte você faz um ato de caridade de generosidade você posta com a hashtag que eles providenciam então há toda uma listagem de pessoas que também praticam aquela generosidade que são coisas boas a gente não está aqui questionando a qualidade daquilo mas que tem no fundo também o orgulho ou a ganância no sentido de mostrar para os outros mas eu creio que dentro da compreensão cristã aquilo que a mão direita faz a esquerda ela não precisa ficar sabendo ou vice-versa para responder essa pergunta eu retorno ao conceito de ganância que o Hugo colocou lá no início da mensagem dele onde diz assim a ganância é um sentimento humano que se caracteriza pela vontade de possuir tudo o que se admira para si próprio é a vontade exagerada de possuir qualquer coisa é um desejo excessivo olha essas palavras é um sentimento é uma vontade é uma vontade exagerada é um desejo excessivo ou seja isso são qualidades não são ações ganância acima de tudo tem a ver com o meu coração a gente não pode falar de generosidade sem falar sobre espiritualidade também cristã e a generosidade no dicionário ela quer dizer qualidade de generoso isso tem a ver com qualidade isso tem a ver com a disposição do meu coração e não com aquilo que eu pratico isso também é um mito que existe sobre a generosidade que aquilo que eu faço é ser generoso não generosidade tem a ver com a disposição do meu coração de compreender que aquilo que eu tenho que eu recebi é a dádiva de Deus e assim eu compartilho com os outros sem que agora eu faço daquilo um marketing pessoal um marketing público né então aqui é uma diferença muito sutil de que a gente precisa considerar porque a ganância porque a generosidade não é motivo para marketing mas é um motivo de gratidão a Deus e André agora no que diz respeito a relação com Deus como que fica seria a generosidade a nossa expressão de gratidão a Deus por ele ser generoso para conosco qual que deve ser a base da generosidade na nossa relação com Deus na sua opinião porque baseado na salvação que ele fez por mim na cruz em Cristo isso é gratidão isso foi generosidade dele em me salvar como um pecador então em resposta a isso a generosidade ela sempre ela tem como motivação a resposta a essa gratidão isso é a generosidade o movimento da generosidade é a gratidão não é a barganha a ganância o marketing eu me mostrar para o outro mas a gratidão em resposta daquilo eu quero também atender necessidades necessidades básicas das outras pessoas eu quero ser generoso então a gente está falando assim bastante sobre generosidade no sentido de a gente ser o agente da generosidade mas agora como estudante eu fui receptor de muita generosidade então assim eu e minha esposa a gente tem uma listagem enorme de situações em que a gente vivenciou num período especialmente do meu mestrado e doutorado onde as pessoas elas foram generosas de forma assim substancial claro eu não estou falando aqui somente daquela oferta para cobrir o tuition para cobrir a matrícula do seminário mas um exemplo que me vem à mente havia um seminarista que trabalhava numa padaria e ele virava à noite na sexta-feira e no sábado de manhã todo sábado de manhã tinha um pedaço de pão na frente da porta e ele distribuía isso em todos os apartamentos do seminarista isso é generosidade ele está pensando nas outras pessoas com coração grato isso é generosidade no seminário havia uma cooperativa de roupas roupas usadas roupas novas brinquedos usados eventualmente brinquedos novos havia uma cooperativa também de alimentos onde os estudantes dependiam também daquela generosidade para o sustento pessoal isso tem a ver com necessidade não desejos sobressalentes mas necessidade básica então generosidade é isso e como receptor daquela generosidade meu coração transformou e eu levo aquilo para a vida porque não é simplesmente receber aquilo e tchau para vocês mas o meu coração lhe transformou no sentido poxa eu também quero compartilhar aquele pouco que eu recebi com Deus de alguma forma então você é transformado por causa dessa questão da gratidão que brota do coração de Deus e não por ganha você legal e aí Hugo o que você diz se eu puder acrescentar muitas e sendo muito honesto também muitas vezes nós temos medo de por exemplo do desemprego de faltar alguma coisa dar alguns passos para trás em relação a nosso status social que nós conquistamos ao longo da vida e isso passa pelo nosso coração às vezes é uma questão assim que a gente até mesmo mente para nós mesmos a gente dizima a gente oferta mas de repente no momento de dificuldade a gente fala assim Deus mas eu estou fazendo isso eu estou fazendo aquilo e a nossa motivação não está na confiança Deus o Senhor está cuidando da minha vida o Senhor sabe que eu estou precisando nesse momento e por favor me sustente a gente começa ao invés de exercer a confiança a gente começa a exercer a barganha a gente começa a falar Deus mas você não está vendo o tanto de coisa na conta bancária que eu tenho para com você o Senhor podia olhar minhas boas ações minhas boas obras eu nunca faltei com nada e agora o Senhor está faltando comigo então eu acho que assim passa muito pelo nosso coração as nossas motivações do porquê nós somos generosos na cultura católica medieval e na cultura da prosperidade da teologia da prosperidade evangélica que a gente vê hoje no Brasil a motivação é a barganha eu faço coisas para Deus me dar eu faço coisas para Deus me salvar eu faço eu dou o dízimo ou o trízimo até que a gente já ouviu para Deus me devolver aquilo isso não existe biblicamente então a ordem das coisas no nosso coração e a gente somdando a nossa mente deve ser assim por que eu estou sendo generoso ou por que que nesse momento eu estou exigindo que Deus mude o contexto histórico da minha vida sendo que ele sempre me sustentou no passado quando tudo estava bem e ele vai continuar me sustentando agora quando as coisas não estão lá muito bem então passa definitivamente pela motivação e não devemos inverter nós devemos sempre Deus é gracioso Deus é generoso a generosidade dele já está dada a minha identidade está em quem ele é e ele é generoso ele é pai pastor rei ele vai cuidar ele vai guiar ele vai sustentar ele vai proteger e por isso então eu posso ser generoso nesse momento não por qualquer outro motivo legal quer dizer a generosidade ela é consequência da nossa confiança de que Deus cuida de nós e que o que ele pediu para nós fazermos é sábio né sábio isso me faz lembrar de Efésios capítulo 2 que afirma que nós não somos salvos ou pelas obras mas nós somos salvos pela fé mas aí Efésios 2.10 diz que em Cristo Jesus nós fomos recriados como poemas de Deus para as boas obras ou seja boas obras é um conceito diretamente ligado a generosidade e o que o texto está dizendo é que nós não fomos as boas obras não nos salvam mas nós somos salvos por Deus com uma missão as boas obras sermos generosos então parte da obra da redenção que Deus faz nas nossas vidas quando nós compreendemos quem Jesus é e o que ele fez naquela cruz por nós é nos libertar da ganância e nos tornar pessoas mais generosas né agora terminando o nosso podcast eu vou pegar uma ponta disso que eu acabei de falar se a obra que Jesus faz nas nossas vidas é é parte dela é nos libertar da ganância é enquanto o Hugo é trazia pra gente a reflexão no último domingo me veio a mente a questão de que a ganância ela não é mencionada diretamente nos sete pecados capitais e os sete pecados capitais foi uma das formas que os pais do deserto construíram pra explicar a raiz da nossa pecaminosidade né mas é interessante como a ganância ela tá ligado eu diria dois pecados capitais um deles claro a avareza eu ser dominado pelo que eu tenho e eu amar tanto o que eu tenho que eu não consigo ser generoso mas um outro pecado capital é a gula é a gula eu achei interessante que o André fez menção a fala do Hugo no início da reflexão do último domingo que ganância é vontade exagerada desejo excessivo e tudo isso me lembra de gula e aí eu queria perguntar pra vocês o conceito de ganância se ele está conectado a gula ele se aplica só ao dinheiro só aos bens materiais ou nós podemos cometer erros e equívocos na vida por nós sermos gananciosos ou gulosos em outras dimensões da vida e o que nós devemos fazer em relação a isso é o conceito o conceito de ganância ele é bem bem amplo é um leque que se estende a todas as áreas da vida talvez a ganância seja o ponto propulsor que conduz as diversas facetas do nosso coração então assim o ponto que foi trabalhado no domingo passado pontuou especificamente a ganância no ponto das finanças mas nós temos a ganância no sentido do ócio o trabalho ninguém aqui está falando para ser um workaholic mas um viciado em trabalho mas o ócio exagerado também é um tipo de ganância recentemente eu conversei com um rapaz com 42 anos que não trabalha e só joga videogame então assim é um ócio é uma extensão da adolescência é um ócio que gera uma ganância porque tem pai e mãe para me sustentar então por que que eu vou trabalhar isso é ganância a ganância da gula como você mencionou os números a morte por obesidade no Brasil está crescendo a cada ano isso também tem a ver com ganância então veja que ganância ganância não é um ponto específico que tem a ver com a questão financeira mas ela engloba também todas as áreas das nossas vidas então o fruto do espírito quando o espírito de Deus age em nós ele também transforma o nosso coração no âmbito da ganância para que a gente possa ter domínio próprio para que a gente possa ser generoso para que a gente possa ter mansidão e ter controle sobre a ganância em todas as áreas da vida legal André eu no último sábado conversava um pouquinho com o meu filho Levi e a esposa dele a minha nora a Jéssica dois jovens profissionais que estão na fase de buscar segurança profissional e financeira e eu dizia para eles o cuidado que nós precisamos ter nos dias atuais principalmente com a tecnologia que trouxe o computador para dentro de casa e a pandemia que rompeu definitivamente a fronteira entre o local de trabalho e o local do descanso a importância que a gente precisa dar aos princípios bíblicos dos ciclos por exemplo no final de cada dia no ato da criação o Deus criador diz por hoje chega por hoje chega e parece que o Deus criador nos incentiva nos encoraja nos aconselha a como seres humanos aprendermos a olhar o pôr do sol e dizer por hoje chega o que nos leva avançar trabalhando ganância ganância e o sabá no sexto dia o Deus criador olhou e viu que estava tudo muito bom e disse no dia seguinte eu vou descansar e ele nos convida a trabalharmos seis dias e no sétimo dia aprendemos a dizer tá bom agora eu vou descansar e eu vou adorar a Deus por que que pessoas hoje em dia não tem o sabá ganância e são conceitos pra mim tanto no ciclo diário aprender olhar o pôr do sol e dizer por hoje chega como também chegar no sexto dia de trabalho e dizer por hoje e por essa semana chega é um exercício que a gente faz de coração pra nos libertarmos da ganância e você o que que você acha disso eu acho fundamental pra existência especialmente no momento que a gente tá vivendo e a gente precisa resgatar mais uma vez a narrativa bíblica porque olha só que interessante antes de Adão e Eva pecarem Lúcifer nos céus ele é ganancioso por poder por poder e por influência status né ele quer ser adorado no lugar de Deus e ele com isso expulso da presença de Deus vem habitar na terra e ele influencia homens e mulheres a serem gananciosos né vocês poderiam ser como Deus mas Deus não quer que vocês sejam como eles e ele coloca o fruto da ganância no homem e a minha sensação é que a ganância ela é como a morte a morte ela ela sempre tá comendo a vida então na medida em que a gente é ganancioso e a gente tá buscando a vida em coisas mais a gente morre então e é exatamente isso que o Lúcifer quer que nós percamos as nossas vidas e isso vai se traduzir pro meio do poder isso vai se traduzir por meio do próprio dinheiro de recursos como você falou da gula ou propriamente da sexualidade desenfreada a gente vai procurando a vida em vários dessas coisas e isso é insaciável nunca vai tá bom e a gente vai experimentando cada vez mais da morte né porque a gente não tem paz a gente não consegue confiar em ninguém a gente não a gente olha até como consequência pro nosso momento político histórico econômico e também ecológico a gente cada vez mais tem experimentado morte no âmbito global com a natureza morte no âmbito sociopolítico e econômico no nosso país a morte ela vai a ganância ela vai engolindo dinheiro na morte então isso que você tá falando Ricardo da nossa identidade estar no nosso criador e saber dizer chega está bom porque eu confio no meu Deus na verdade na medida em que a gente se perde né pra essa cultura nós encontramos a nossa vida nele então eu acho fundamental essa essa reflexão pra nós verdadeiramente nos encontrarmos e descansarmos nele legal legal é e bom a gente terminar o podcast lembrando que pode ser temática até de um outro podcast mas toda essa crise ecológica essa crise climática que nós vivemos no mundo atual está diretamente ligada à ganância diretamente ligada ao fato de nós seres humanos termos perdido a capacidade de olhar a vida e dizer basta de chegar no final do dia ver o pôr do sol e dizer por hoje basta chegar no sexto dia da semana e dizer por hoje ou por essa semana basta lembrando que no conceito do antigo testamento existia até o ano sabático no qual a terra descansava e era uma forma dos seres humanos dizer o que nós produzimos basta e nós confiamos em Deus então eu queria encerrar esse podcast convidando você a que nos acompanhou nessa reflexão a pensar seriamente na importância de nós olharmos a vida exercitarmos o contentamento sabemos dizer no final de cada dia por hoje basta fazermos uma boa gestão da vida do tempo dos recursos materiais para sermos livres para a generosidade a generosidade não nos conduz a salvação mas Deus nos salvou em Cristo Jesus para que eu e você fôssemos pessoas generosas sendo sal da terra e luz do mundo eu queria agradecer imensamente ao Hugo ao André por participarem desse momento de reflexão tão preciosa queria também agradecer ao Áquila sempre nos ajudando com excelência aí na parte técnica desse podcast e convidar você se você escuta esse podcast ainda na semana que ele está sendo lançado semana que se iniciou no dia 3 de outubro no próximo dia 10 nós vamos continuar a reflexão sobre o reset e agora nós vamos falar sobre reiniciando a vida comunitária dando passos na direção do reinício dos relacionamentos comunitários no contexto da igreja local você não pode perder próximo domingo às 9 da manhã e às 19 horas como é um final de semana prolongado nós não vamos ter um encontro das 11 apenas às 9 e às 19 horas e na próxima semana nós voltamos com mais um podcast aprofundando a reflexão e o diálogo continue enviando as suas dúvidas perguntas e colaborações que a gente integra aqui na nossa conversa acesse lá chakra.org mande suas dúvidas e colaborações e a gente vai inserir no nosso bate-papo tá bom Deus abençoe a todos vocês tenham uma excelente semana e a todos vocês e a todos vocês